Vamos começar a nossa receita colocando em um bol 500 gramas de farinha de trigo Nós abrimos uma covinha no centro e aqui nós vamos colocar 10 gramas de fermento para pão É o fermento granulado Nós vamos colocar também 80 gramas de açúcar ou meia xícara E nós vamos misturar com um pouquinho da nossa farinha E agora nós pegamos um pouco do nosso leite que vamos usar na receita Que seria 200 gramas ou 200 ml Nós vamos colocar um pouquinho aqui Fazemos uma massinha bem molinha Aonde o fermento vai dissolver Nós vamos esperar agora 10 minutos até esse fermento criar bolhas E nós vamos voltar com a nossa receita E agora que o nosso fermento já fez bolhas Nós vamos acrescentar os outros ingredientes e misturar essa massa Então agora nós vamos colocar a nossa gema E dois ovos inteiros E dois ovos inteiros E o restante do nosso leite Que foram 200 ml Nós vamos colocar o leite Nós vamos colocando o leite e misturando Quando não der para misturar mais com a colher nós vamos usar as mãos Agora vamos misturar com as mãos Eu separei aqui um pouquinho mais de farinha Para polvilhar a massa Caso houver necessidade Mas nós vamos colocar o último ingrediente Veja Ela está bem misturada Porém ainda está grudando Esse é o ponto que você vai colocar a sua margarina Que são 100 gramas Ok Vamos colocar E continuar misturando Essa margarina tem que incorporar nessa massa Vou cobrir com esse bol Mas vocês podem cobrir com um plástico filme Ou que vocês tiverem na sua casa Até um pano úmido Após essa meia hora Nós vamos ver que o nosso pão já está bem crescido Então nós vamos novamente fazer as dobras E deixar ele crescer mais de meia hora E para isso vou usar um pouquinho mais de farinha Naquela hora eu usei 50 gramas Agora eu vou usar mais 50 Coloca mais um pouquinho de farinha Para ela não grudar E a pontinha dobra para dentro Nós vamos deixar ela crescer de novo Estão vendo? Agora ela já está bem mais macia E soltinha Joga um pouquinho de farinha E ela vai crescer Mais meia hora E agora que já se passaram mais meia hora Nós vamos novamente polvilhar E nós vamos cortar os modelos Vamos dividir ao meio E novamente E em seis E agora nós vamos pegar essas partes E olha Passe farinha na mão E vamos fazer aquelas dobraduras Aqui na nossa mão mesmo Veja Nós vamos fazer bolinhas E essas bolinhas Nós vamos colocar em uma assadeira Olha como ficou perfeita Eu tenho aqui uma assadeira Que já está untada e enfarinhada E eu vou colocar Essas bolinhas aqui Uma do ladinho da outra Sempre fazendo essa dobradura Estão vendo? Está perfeita Está perfeita Agora nós vamos cobrir e aguardar mais meia hora Nós vamos pincelar o nosso pão com um ovo só inteiro batido Nosso pão vai terminar Nosso pão vai terminar de crescer dentro do forno E está na metade do crescimento Forno 160 graus de 20 minutos a meia hora Ou quando estiver bem dourado E está na metade do crescimento Né na metade do crescimento A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL